Ninguém tem granada, não? Tem, eu tampei lá o melotó Tem aqui a pedra lá? Não, aqui na frente aqui, ó A pedra na frente ali, ó Tá, lá na árvore, né? É, aqui na minha frente, nos 25 Aí lá, dando a cara, ó Tomou 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 Capacete aérea Prepara pra matar Mete granada lá Foi pra árvore, foi pra árvore E aí 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 Tchau.